Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Nosso encontro aqui todos os dias, essa semana eu estou falando um pouco sobre gestão de pessoas e hoje eu decidi falar sobre os maiores erros que os empreendedores fazem ao liderar as suas equipes. Então você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Edu, Jesus, Matheus, que bom estar aqui com vocês. Espero aí contribuir com esse tema tão importante de gestão de equipes. E aí se for gostando do assunto, vai dando coração, likes, compartilhando com os amigos, quem sabe tem alguém precisando dessa dica. Quais são os maiores erros que os empreendedores da pequena empresa faz ao lidar com a sua equipe? Projeto empreender melhor, tudo bem? Tá bom? Bom estar aqui com vocês. Matheus, adoro esse assunto, isso é bom e importante, não é? Gestão de pessoas. Coloca pra mim aqui nos comentários quem tem equipe, com quantas pessoas você trabalha, quantas pessoas você lidera. Sabe qual é um dos maiores erros que os empreendedores fazem? Passar por cima das pessoas que reportam diretamente pra você. Quero trabalhar com esse assunto nos trabalhos. Legal, Matheus, então vamos falar então sobre isso. Tô adorando corações, subindo na minha tela, likes, pode mandar coração que eu fico mais animado. Então você dá um oi pra mim, conta pra mim de onde você tá me assistindo, se essa é a primeira vez que você me acompanha. Transmitido agora ao vivo no Instagram e no Facebook. Então, vamos lá, olha só. Lavoro, lavanderia, Sônia conta com sete pessoas. Então, um dos maiores erros é quando você tem um gerente ou um supervisor e você passa por cima dessa pessoa pra dar ordens direta pras pessoas que estão abaixo dela. Então você tem uma loja com dez pessoas, você tem uma supervisor ou uma gerente da loja. Olha lá, o Matheus tá falando de Niterói. E aí você passa por cima dessa supervisor ou dessa gerente pra dar ordens, pra dar bronca ou mesmo pra elogiar as pessoas que deveriam estar reportando a esse supervisor ou a esse gerente. Com isso, você destrói a autoridade desse gerente ou desse supervisor. E aí, da próxima vez que essa pessoa for conduzir a sua equipe, ela não tem força. A equipe passa por cima e não respeita as ordens dela. E o pior é que muitas vezes, quem foi o responsável em minar essa responsabilidade, essa força desse líder? O próprio dono do negócio que passa por cima dessas pessoas. Então esse é um dos erros. O outro erro gravíssimo que muitos empreendedores da pequena empresa fazem ao fazer a gestão da sua equipe, é não deixar claro qual é o papel, a função de cada pessoa e o que é esperado daquela atividade. Então você contrata alguém pra ter um papel aí de supervisor, gerente da sua loja, mas não conta pra essa pessoa o que você espera que ela faça. Quem ela deve liderar, quais resultados você espera dessa pessoa, que tipo de valores e atitudes você gostaria de ver no desempenho do trabalho dela. Então esse é um outro problema muito sério. E aí o terceiro problema pra gente fechar hoje, quando a gente fala de empresas que tem mais de um sócio. Dois ou três sócios. E esse é um problema gravíssimo pela minha experiência, sendo coach de uma centena de empreendedores, dando cursos pra mais de 2.500 empreendedores ao longo da minha vida. O outro ponto seríssimo é quando você tem sócios e vocês não definem claramente qual é a função de cada um. E ficam os dois cuidando de tudo e ao mesmo tempo não cuidando de nada. E aí isso gera um problema sério. Vou fazer uma analogia com jogo de vôlei. Vocês já viram aquela situação que a bola vem pro seu time e um olha pra cara do outro e fica achando que é o outro que vai cuidar? Nenhum dos dois vão na bola e a bola vira ponto? Fala Cabral, seja bem-vindo, que bom contar com a sua presença. Adorei corações subindo na minha tela. Marcelo chegando aqui no Facebook também. É muito gostoso contar com a companhia de vocês. Hoje, falando sobre os maiores erros que os empreendedores fazem ao liderar a sua equipe. Só dá confusão, não é mesmo? É, com certeza. Está mudo, Paola? Uh, o que será? Oi, tá me ouvindo aí, Rafael? Tá me ouvindo? Não acredito que eu fiquei aqui no Facebook mudo o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui. Me dá um ok se tá ok. Ok? Vamos lá. Pronto, desculpa gente, ficou mudo aqui. Boa noite, tudo bem? Adorei, corações subindo na minha tela. Espero que tenha resolvido aqui no... Voltou. Ok, obrigada. Hoje então eu tô falando sobre os maiores erros na gestão de equipe. Tô no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo. E a transmissão do Facebook tava no mudo. Algum problema com o microfone que eu usei lá. Mas ok, vamos lá. Então olha só. O outro ponto é ter mais de um sócio e não definir claramente o que que cada um faz. Então um entra numa loja, dá uma ordem. O outro, aí esse pessoa vai embora, chega o outro sócio, dá uma ordem completamente diferente. Isso vira uma confusão danada e pior. A equipe acaba se aproveitando dessa confusão em benefício próprio pra alcançar coisas que nem sempre são as melhores pra empresa. Então as três dicas de hoje, os maiores erros que os empreendedores fazem. Primeiro deles, passar por cima da liderança e falar direto com a equipe operacional, minando a autoridade daquele líder, destruindo a força desse líder. A segunda é não deixar claro o que que você espera de cada um dos colaboradores, quais são os objetivos desses colaboradores, o que que você espera do trabalho deles, qual é a função que cada um deve exercer. E a terceira, quando você tem mais de um sócio, é não definir claramente. Como pode ser essa divisão entre os sócios? Pode ser por atividades, um cuida da parte financeira e administrativa, o outro cuida operacional e vendas, ou um cuida de vendas e administrativo e estoque, o outro cuida de finanças e a parte operacional. Ou um cuida de uma loja, o outro cuida da outra loja, quando tem mais de um negócio. Isso é muito importante. Quanto menor for a empresa e você começar a definir claramente o papel de cada uma das pessoas, mais forte a sua empresa vai crescer, com mais clareza e com uma equipe mais coesa. Além disso, é super importante também definir quais são os valores da empresa. Eu falo muito sobre valores, talvez vocês já tenham acompanhado algum outro vídeo que eu falei sobre essa questão de valores. Dá aí um tema pra uma transmissão toda. Fala Salomão, que bom contar com você. Quando os sócios são família, piora. É verdade. Empresa familiar, inclusive uma das minhas especialidades na Fundação Dom Cabral, eu dou aula exatamente pra um curso de empresas familiares. Desenvolvi um curso que semana que vem eu tô indo pra Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte, pra jovens de 16 a 22 anos, filhos de empreendedores de empresas familiares. Então, é um problema mais sério. Por quê? Porque fica, às vezes, com preocupação de atrapalhar a relação familiar na hora de definir claramente essas funções, de fazer cobrança. E isso é muito ruim, porque na empresa familiar, um dos primeiros pontos fundamentais é definir claramente qual é o papel de cada um. Legal? Semana que vem, ó, vou fazer as transmissões só falando sobre empresas familiares. Falando em semana que vem, no dia 27 de julho, eu e o Marcelo Pimenta vamos fazer o segundo laboratório online, gratuito e com a oportunidade de quem acompanhar ao vivo, mandar perguntas, ter as suas perguntas respondidas. E o melhor de tudo é o tema. Sabe qual que é o tema? Nós vamos falar o que você pode fazer pra aumentar o preço e o valor que o seu cliente percebe do seu produto ou serviço, facilitando a sua venda e possibilitando que você venda os seus produtos ou serviços com preço ainda melhor. Então, esse tema é um tema relevante. Falar como vender e ainda cobrar mais, ou o cliente valorizar e parar de comparar o seu preço com o concorrente, é um tema super importante, não é? Nós vamos ter o Felipe, da Celera Tech, vamos ter o Rafael Piva, da Conecta Marketing, especialista e que tem utilizado técnicas do Inbound Marketing pra aumentar o valor percebido dos produtos dos clientes dele, com resultados incríveis. E o case de uma empreendedora que tá trabalhando muito pra aumentar o valor percebido, tá cansada de ouvir dos clientes que o preço do serviço dela é caro demais e ela vem, então, compartilhar a experiência dela e receber dicas dos especialistas pra ter mais resultado. E você pode acompanhar tudo isso ao vivo, interagindo, mandando perguntas. Quer saber como? Fala Rafael, que bom que você tá por aqui. Olha só, alguém pode escrever aí no comentário, no Insta, você quer se inscrever pra participar gratuitamente do Lab Online, falando como você vai aumentar o valor percebido do seu produto ou serviço? Se inscreve em protagonistas.co.labonline2 Fico esperando a sua inscrição e a gente vai se encontrar ao vivo pessoalmente no dia 27 do sete, às 20 horas. Legal? Pra quem chegou agora no final, já sabe. Valeu, Rafael! Obrigada! Pra quem chegou agora, já sabe. Assim que eu desligar, já fica salvo aqui. Você pode ver a repetição dessa transmissão. Obrigada! Beijo pra vocês! Até lá!